Música Olá, bem-vindos a Euclides Notícias. A equipe da TV Euclides foi ao centro de Euclides da Cunha saber a opinião da população sobre as mudanças que estão ocorrendo no trânsito da cidade. Houve divergências entre os moradores. Agentes municipais de trânsito iniciaram nesta semana em Euclides da Cunha as mudanças no trânsito na cidade. No início, aconteceram alguns transtornos, como dois reboques que estavam estacionados em local inadequado. Houve um desentendimento entre o agente de trânsito e o responsável pelos reboques. Logo após o desentendimento, os reboques foram retirados da avenida Almerim do Reino. O trânsito nas duas avenidas principais encontra-se bastante confuso, com vários motoristas parando em locais irregulares. As faixas de pedestres estão sem nenhuma visibilidade, causando transtorno no trânsito em geral. Já tomamos as providências, Cabib, junto ao nosso gestor, para que tomem as providências do mais rápido possível para poder fazer essas faixas, ou seja, pintar novamente as faixas, pois a faixa está apagada e está causando transtorno na nossa comunidade. Com o objetivo de melhorar, os agentes de trânsito do município elaboraram uma mudança dos veículos de transporte dos municípios vizinhos, das avenidas Almerim do Reino e Rui Barbosa. Hoje nós estamos provocando o movimento o seguinte, deslocando o pessoal de certas regiões para um outro local. Como, por exemplo, a região do pessoal de Canudos está ficando aqui depois do Todo Dia, a região do pessoal de Rulândia está ficando na Rua da Igreja, o pessoal de Quijing, Maceté, Algodões, então está ficando na região aqui da Nova América. Então, essa mudança é necessária porque fomos provocados, principalmente pelo comércio, os comerciantes estão cobrando muito essa mudança no município e também a necessidade porque hoje o fluxo de veículos no nosso município cresceu muito. Essas mudanças estão sendo realizadas devido à solicitação dos proprietários de estabelecimentos comerciais que pediram a retirada dos veículos. A situação do trânsito em Euclides da Cunha vem causando divergências entre os moradores. O trânsito em Euclides da Cunha ultimamente é melhorado muito na questão da organização. A partir das sete horas da manhã as ruas já ficam cheias, mas tem melhorado bastante. Olha, para mim tem uma negação, sabe por quê? Porque eu já peguei mais de dez multas aqui. Todo lugar que bota o carro, eles vêm e multa o carro. Eu acho que precisava mais de sinalização. O trânsito está muito complicado, muita gente atravessando a rua, os carros parando no meio da rua. Está complicado o trânsito aqui. O povo não respeita o semáforo, atravessa o farol vermelho, farol amarelo, está meio complicado. O trânsito melhorou muito, tem muitas vezes já ainda, mas está muito bom em relação ao que era antes. Veja também, a crise afeta a venda do material escolar em nosso município. No centro de Euclides da Cunha, foi observado muitas casas comerciais, ainda com bastantes produtos escolares. A exemplo de cadernos e mochilas. Segundo informações do funcionário de uma loja, a crise financeira tem prejudicado muito a venda do material escolar. Mesmo assim, os moradores estão comprando apenas o necessário. Esse ano deu uma queda realmente nas vendas de material escolar, comparado aos anos anteriores, entendeu? Mas só que a gente está se esforçando o máximo para trazer o cliente para dentro da loja, para trazer o cliente para dentro do comércio, porque a crise está afetando não só a Euclides da Cunha, está afetando o Brasil inteiro. O Euclides Notícias fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho